Ai, eu preciso ir pra base, mas tudo aquilo que eu fiz, o que que eu vou falar lá? Nossa, eu fiz muita coisa errada, eu acabei machucando os meus amigos. Não sai da minha cabeça! Ei, o que é isso? Ah não, a gasolina tá acabando! Preciso encontrar algum combustível por aqui. Nossa, que sorte, tem bem ali. Acredito que isso vai dar. Hã? O que que é isso? Ah! Isso não esperava não! O quê? E aí, beleza? Pegue isso. Coloque atrás da sua cabeça. Que coisa é você? Meu nome é Titã Cassete Man. Eu sou o titã da fita Cassete Man. O que é uma fita cassete? Você não sabe o que é a... A fita cassete é uma fita magnética usada para gravar e para reproduzir áudios e vídeos. Qual o seu nome? Speaker Man, mano, isso é tudo que você precisa saber. Ai, oh, 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 o que é isso? Ei, para com isso, cara! Vocês são novos por aqui nessa luta contra os Skibri Toilets, né? Não. Mas nós achamos tudo isso muito ridículo. O que você acabou de dizer? Essa luta de vocês não tem nada a ver. Nós não fomos feitos para destruir banheiros. Então por que você deu um jeito naqueles logo agora, um tempo atrás? Se eu não tivesse feito isso, você já era agora. Ok, então por que você não quer acabar com os Skibri Toilets? Ah, eu te explico depois. Para onde você está indo? Minha base. Tudo bem se nós fomos juntos? Beleza, só não me cause encrencas, hein? Quanto tempo já dura essa luta? Ah, eu não sei. Uns sete ou oito meses. Sete ou oito meses? É. Da onde vocês vieram? Rússia. Então você poderia ter encontrado conosco em Dubai alguns meses atrás. Meu brother Titã Cameraman fez um grande show lá. Ah, o Titã Cameraman, eu ouvi falar muito dele. Na verdade, ele é a razão para estarmos aqui procurando vocês. E aí, onde ele está? Ele está fora, por enquanto. Você me desculpe, algumas coisas ruins têm acontecido comigo ultimamente. Que chato, hein? Mas por favor, fale aí. Por que você não quer... Quem são esses? Ei, você está bem? Sim, perfeitamente bem. Vamos saber. Eles estão usando fone de ouvido. As vibrações não são fortes o suficiente. Não se preocupe. Eles estão aqui por minha causa. O quê? É um ataque planejado pelo Skib de cientista. E quem é ele? É o cara responsável pelos Skib de Toilets. Ei, abaixa isso aí. Não queremos fazer nada disso. Ok, mas você pode me dizer o porquê? Agora não é hora. Apenas confie em mim. Tente apenas paralisar esses Skib de Toilets. Ei, espere um segundo. Ei, você tem um cabo auxiliar? Tenho. Espere, você está certo. Vem depressa. Isso vai espantar eles por um tempo. Mas a propósito, que áudio é esse? Parece uma canção de Ninar. Ela consegue mexer no seu psicológico. E acaba te dando medo. De agora em diante, esses Skibs vão ter muito medo de se aproximar de nós. Mas de qualquer forma, pela quarta vez, por que vocês não querem acabar com os Skibs? Eu vou te explicar no caminho pra base. Você precisa chegar em algum lugar seguro, antes que esse cientista lance mais algum ataque. Vocês estão me dizendo que nós não devemos acabar com os Skibs e Toilets? Bem, sim. Quem você pensa que é? Ei, TV Man, o que está acontecendo com você? Você está confiando neles? Eu não sei. Eles parecem legais. Eles são pessoas totalmente tranquilas. Deixe eles falarem. O quê? Vocês são todos loucos. Vocês acham, cara, você pode calar a boca? Eles nos deram voz e agora você está aqui reclamando? As coisas que eles fizeram pra gente? O que eles fizeram pra gente? Eles acabaram de destruir o meu melhor amigo. O Titã Cameraman. Esses caras não têm nenhum bom senso. Onde, Man? Tecnicamente foi a aliança que causou toda essa luta. Não, não. Foram os Skibs e Toilets que causaram tudo isso. Se você não quer acabar com ele, saia daqui. Ei, calma aí, calma aí, calma aí. Me solta, me solta, me solta. Eu nunca desconfiei que ele fosse tão chato. Ele vai acabar entendendo. Apenas ignore ele. Ele é apenas um garoto. Lândia, o que há errado com você? Aquelas fitas nos cumprimentaram tão gentis. E você quer mandar eles embora? Ah, não, Cameron Woman. Não fala que você concorda com eles. Eu nunca disse que concordava com eles. Estou apenas falando do seu comportamento. Você está apenas passando vergonha diante de todo mundo. Você acha isso? Eu estou com mau comportamento? Sim, é isso mesmo. Você quer enfrentar todos os Skibritólios sozinhos? Você quis lutar contra aquele disco voador que apareceu do nada? E tentou derrotar o cientista sozinho? Ganhar tantas vezes te deixou meio lelé da cuca? Calma aí, eu só fiz tudo isso porque eu quero... Você quer o quê? Eu quero me tornar um líder. Assim como o Titã Cameraman. E isso é o que você planeja? Você quer o lugar dele? É. Plander Man, isso é mal. Isso vai fazer de você uma pessoa má. Isso é besteira, Cameron Woman. Eu sei que você consegue localizar uma pedra a quilômetros de distância. E aí você pensa que pode olhar pra mim e pensar que pode falar o que eu tenho que fazer? Claro, você está tentando pegar o lugar do Titã Cameraman. E ainda mais sendo um bobo insuportável. Não, eu não estou sendo um bobo. Eu estou apenas estabelecendo o meu domínio. Eu só estou dizendo que você está com esse comportamento arrogante. Você vai acabar sendo destruído desse jeito. Pelo menos eu ficaria orgulhoso. Mas quem mais ficará orgulhoso a não ser você? Que coisa. Alguém, talvez. Plungers, nós não queremos perder você. Mas o Titã Cameraman... O Titã Cameraman cometeu vários erros durante a vida dele. E ele reclamou alguma vez? Não. Ele continuou avançando. Mas ele passou três meses recebendo o Upgrade. Mas ao menos ele não tomou nenhuma decisão estúpida igual você. Por favor, mude as suas ideias. Você é mais velho do que todos nós. Você deveria saber mais do que todos. Não tem jeito. Ninguém vai ficar no meu caminho. Você pensa que eu estou tentando te enganar? Sim, é isso mesmo. Então pare agora mesmo de falar sobre isso. Plungers, estou preocupada com você. Fique com a sua preocupação então. Nada vai me impedir. É claro que ele foi. Silêncio. Muito silêncio. Essa sala está vazia também. Algo muito estranho está acontecendo neste lugar. E bota estranho nisso. Onde será que foi parar todo mundo? O que aconteceu aqui? O que é isso? Parece um tipo de plano. O que? Quem que está aí? Apareça logo. Ai, o que é isso? Não, não. Ai, ai. Sai daqui. É um vírus. Toma, toma, toma. Te achei. Agora você não escapa de mim. Você veio fora de forma. Agora está bem na minha mira. O que é isso? Agora você vai ver que eu sou capaz. Ei, me solta, me solta, me solta. Ah, não vai soltar, não? Então toma aí. Ah, não. Por que você não escolhe alguém do seu tamanho? Seu manézão. É hora de brincar. Ah, aqui não. Toma. Ah, não vai soltar. Ah, não vai soltar. Me dá isso aqui. E toma. Ah, você vai me pagar por isso. Você me paga. Volte agora para os seus criadores. Ou seja destruído. Não sabia que você poderia falar. Eu falei para você. Você deveria ter ouvido a mamãe, mano. Me desculpe. Por que você fez isso? Por que? Eu só queria pegar ele. Mas olha só, você acabou de levar uma surra. Você me deve por salvar a sua vida. Por favor, Joaquim. Apenas me tire daqui. Eu acho que eu sou sua mãe agora, né? Tenho que ficar cuidando de você. Por aqui. Vamos. Rápido. Agora vocês vão ver. Tami, 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 Tami. Dessa vez você não escapa. Eu cheguei. Yes, yes. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa foi encheio. Esses Skibri Toilets são terríveis. Eles são a pior coisa que poderia acontecer nessa terra. Então me explica, por que devemos parar com as lutas? Bem, vamos voltar vários meses. Esse cara nunca vai calar a boca. Ele não é assim. Quando os banheiros primeiro se espalhou para o nosso país de origem, a Rússia. Nós inicialmente decidimos lutar contra eles. Isso foi até vasculharmos os subúrbios. E descobri o que esses banheiros realmente eram. Uma raça assustada de seres humanos. Escondendo da influência prejudicial desses banheiros. Alguns dias depois, quando este vírus misterioso assumiu o controle total do país. Dois de nossos agentes invadiu uma instalação autorizada pelo governo. E encontrou algo que nos chocou. Uma cabeça de hardware como a nossa. Era uma das suas pessoas da câmera. Mais tarde encontramos sua localização. Descobrindo um póster, publicidade para esta empresa de algum tipo. Levamos o cinegrafista de volta a nossa base. E converteu partes de sua memória em uma fita VHS. Uma vez que colocamos em uma televisão, vimos tudo. Nós testemunhamos o caos. Todos vocês estavam enfrentando na cidade de Nova York. Mas com o conhecimento de que esses banheiros já foram. Apenas humanos inocentes indefesos. Nós estávamos preocupados. Sobre como essa aliança estava lidando com a situação. No começo decidimos não participar do conflito. Mas vimos algo na filmagem que nos revigorou. E nós estávamos com medo. Que este conflito se tornaria muito severo. Então viemos encontrar vocês. Esses banheiros eram originalmente seres humanos. A empresa que te criou. Sempre é executado por seres humanos. Devemos encontrar uma solução. Então quem é o que criou este vírus do banheiro? Não sabemos. Também não sabemos por que foi feito isso. Entendemos que eles já foram esses inocentes. Pequenos seres humanos. Mas eles se tornaram os bandidos. Agora você está entendendo mal quem é realmente o mal. Como vamos encontrar uma solução para isso? Não há como virarmos a cabeça no banheiro. Em um organismo humanoide, devemos estudar sobre este vírus. E como isso afeta um ser humano. Nossa, eu estou começando a concordar com o plan de amém. Isso é um absurdo ao ponto de... Vamos, seu chato. Do que você me chamou? Ei, nada. O que está errado com você? Por que nós estamos tão desesperados? Ah, não me olhe assim. Os câmeras provavelmente estão apenas irritados com a morte do Titã. Vem, vamos ver o que eles encontraram. Eles não entendem. Eles estão levando isso na direção errada. Você não conseguiu convencê-los? E se você conseguir destruir os 4 bilhões de banheiros restantes na Terra? O que você vai fazer depois? Ah, Sr. Tiviman? Leva ele embora daqui. O que ele está fazendo aqui? Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui, amigo. Eu estou aqui. Eu vim te ajudar. Eu estou aqui pra te ajudar. O que é isso? O que é isso? Não, não. Não, você não. Você não. Isso foi só um sonho. Espera, cadê meu desentupidor? Desentupidor rápido, hein? Você está aqui pra me criticar? Não, eu estou aqui pra perguntar se você quer participar de um ataque. Ataque? Qual ataque? Na segunda base dos Skibri Toilets. Usamos o mapa que você encontrou para localizá-lo. Aparentemente está localizado em um ambiente muito frio. Ah, não. Vou ficar de fora disso. Beleza, então. Eles estão preparando outra grande atualização pra você e pro Titã Speaker Man. Eles estão me empurrando pra essa luta. Não, a aliança está inovando no seu sistema de atualização. Fornecendo às tropas atualizações que melhor se adequam a elas. Isso é ótimo. Mas como está o Titã Camera Man? Seu chip de memória quebrou e está sem possibilidade de reparo. Desculpe, amigo. Ele se foi. Ei, não me deixe aqui falando sozinho, né, cara? Você realmente quer participar desse ataque? Sim, eu vou encontrar aquele mutante. E vou pegar a serra dele e bater na cabeça dele. É você que está dizendo, né? O que é isso? O Plunger encontrou esse mapa do Skibs e depois ele desapareceu. Mas os Skibs evacuaram secretamente o local. Infelizmente. Olhe atentamente pra esse mapa. Aqui está a primeira base dos Skibs e Toilets. Aquela que nós acabamos de descobrir. Se seguimos essa linha, chegaremos a uma segunda base. E é lá que o cientista pode estar se escondendo. Por ser no inverno e estar mais no norte, as temperaturas podem ficar extremamente baixas. Portanto, usem roupas quentes para evitar que seus sistemas congelem. O Titã Speaker Man está passando por reparos e atualizações. Agora, nesse momento, você está sozinho, Titã Tive Man. Nós recebemos uma mensagem dos Speakers e eles se recusaram a participar do ataque. Discutimos isso com eles e eles responderam afirmando que é errado acabar com os Skibs e Toilets. Esse Cassete Man? Portanto, as responsabilidades estão todas sobre os nossos ombros e sobre os ombros dos que estão com o Tive Man. Preparem-se. Nós vamos pra Rússia essa noite. E aí, cara? Fala, mano. O que você manda? Apenas tome cuidado lá fora, amigo. Ok. Pode deixar. Eu vou me cuidar. Você mudou. Eu só não quero perder outro amigo. Não se preocupe. Eu vou encontrar e acabar com aquele cientista de uma... Eu que quero acabar com ele. Acho que todo mundo aqui quer que aquele mané seja destruído. Beleza. De qualquer forma, até à vista, amigo. Beleza, mano. Pelo Titã, Cameraman. Atirando em... 3, 2, 1. Guardas lá embaixo. Vamos! Supertelechota. Supertelechota. Me siga! Terminando minha ciência! Cole! Um dos nossos agentes já se infiltrou na base! Perfeito! Vamos lá! Esses Esquibritoides eram originalmente seres humanos. Precisamos encontrar uma solução para isso. O Titã Tivimei está se aproximando rapidamente. Sim, prepare o Tivimei para a batalha. Dessa vez nada vai nos impedir. O que você está fazendo? Me deixe em paz. Por que você está tão tenso ultimamente? Você tem passado a maior parte do tempo sozinho desde que atualizou seu alto-falante? Eu não quero falar sobre isso. Você quer ouvir um pouco de música? Não. Apenas relaxe, pare de pensar demais em tudo e deixe as coisas acontecerem. Deixe ele em paz, Spickeloma. Você não está vendo que ele não quer falar sobre os sentimentos dele? É, desculpe. É, desculpe. E aí Tem-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me-me Eu estou com Ele também A senhora está filmando o meu pai E aí O que é a senhora está fazendo o meu pai? Ei, você é meu pai? O quê? Vocês ainda falam o contrário? Aqui, eu posso consertar você. Alguém do governo inverteu as nossas vozes para quebrar a nossa comunicação às coisas dos humanos. Eu não sei por que eu tenho essa informação na cabeça, mas sei lá, vou aceitar. Humanos? Sim, aparentemente foram eles que nos criaram. Eles são os caras que de alguma forma se transformaram nos Skibri Toilets. Espera, qual é o seu nome? Meu nome é Nails. E aí, Nails? Meu nome é Polly. Vamos sair daqui. Hã? Aponte os dedos e enrole eles no ar para viajar em alta velocidade? Você consegue entender essas besteiras de linguagem Skibri? Sim, consigo. Então diga uma frase, então. Skibri Toilets. Deixa pra lá, fica quieto, vai. Eu pego esse. Aquele fiche de teveira para ser usado em... Ei, cara, tudo bem. Eu também odeio esses caras. Fico. Eu também odeio esse. Pulse. Pulse. Quem é a você? Ok? Isso não funcionará dessa vez. O que é isso? Eu não estou conseguindo me dar a transportar. Eu não acredito que isso está acontecendo. Oh! Esse é o tito deles? Pare agora essa luta! Eles nos encontraram! E aí, Rockman? Não, não. Eu sou o Cassette Man. Pegue isso. Ah, eu já sei o que fazer com isso. Ei, espere! Eu já vi. Você tem que colocar isso no pescoço. Tá isso aqui. Deixa que eu mesmo faço. Ok. Venha, pegue a minha mão. Sério? Eu sou muito pesado, hein? Uau! O meu povo se inspirou no seu Titã Camera Man pra me criar. Ei, espere. Você não está contra a nossa ideia de acabar com os Skibri Toilets? Sim, mas eu vim aqui pra salvar todos vocês. Essa aliança é a última esperança da humanidade. Hã? Nós somos as últimas forças restantes na Terra que pode reverter esse vírus do Skibri Toilets. Essa luta não é contra grandes titãs lutando contra os Skibri Toilets. Essa luta é... É os grandes chefes lutando contra a sua própria moralidade. Espere, então... Nós, dos Cassette Man, lutaremos contra os Skibri Toilets. Ah, ok. Eu pensei que você fosse apenas conversar. Ah, não. Não somos assim. Acredite. Assim que encontrarmos esse que criou esse vírus, nós vamos derrotá-lo. Isso é muito legal. Os Kameramãs estão em perigo. Meu povo chegará aqui em breve para reforço. Você está pronto pra pegar aqueles caras? Sim. Vamos fazer isso agora. Poxa, ele conseguiu drenar todo o meu fluido do teletransporte.